O programa da cidade escola dentro da sua unidade escolar. Ele que gerencia as verbas, ele que organiza o programa de horário, organiza a rotina das crianças na escola. Como o próprio nome diz, comunitário, ele é o erro de ligação entre a comunidade e a escola, os alunos. Porque as nossas aulas vão além do mundo da escola. A gente ocupa outros espaços no bairro para poder realizar as nossas oficinas. Conta para nós, qual é a história do programa da cidade escola? Bom, eu estou em um programa da cidade escola desde a sua implantação, em 2010. E no começo nós encontramos algumas dificuldades. ...e só foi possível porque a nossa prefeitura, ela deu apoio ao projeto da cidade escola. E eu espero que esse apoio continue. Porque como eu fiz bem para minha filha, para minha família, com certeza, outras crianças e jovens também se beneficiarão com o projeto. Obrigada, Cristina.